Olá os amigos que são seu canal aqui é o Vodir, vamos dando a gente essa informação bem interessante aqui no blog. TudoAzul, TudoAzul oferece até 70% de bônus nas transferências do QN de vantagens. TudoAzul está oferecendo aos seus clientes até 70% de bônus nas transferências de pontos do QN de vantagens, além da possibilidade maior de aumentar o valor da taxa para as transferências dos QN de vantagens para o TudoAzul. Quer antes, era 75%, agora é 78,75%. A promoção é válida até o dia 11 de março de 2023. Pula para regras bônus, como participar, custo do milheiro, detalhes da promoção, consideração de regra do bônus. Confira os detalhes da bonificação para esta promoção. 50% de bônus, todos os clientes do TudoAzul. 70% de bônus, assinantes do clube do TudoAzul. Como participar? Primeiro, baixe o acesso ao app, abastece. Aí, app Store ou Play Store. E faça o longue. Clique em Banner de TudoAzul na tela inicial. Selecione começar. Na próxima tela, clique em trocar pontos. Selecione a quantidade que deseja comprar. Finalize a compra. Custo do milheiro. Cada 25KM de vantagens transferidos, ganhará 2.500 pontos. TudoAzul ao custo de 78,75%. De taxas de transferência, o exemplo abaixo é para assinantes do clube TudoAzul. Total vinculado no TudoAzul, 4.250. Valor total pago, 78,75%. Valor do milheiro, 18,52%. Bem interessante, né? Esse KM eu não conheço. Mas muito interessante. É isso aí, gente. Eu tenho parceria com o PagSeguro. Quem quiser alguma máquina do PagSeguro, é só acessar os links. Se inscrever no canal, você vai ver o que está acontecendo. Modernize, Smart 2, com câmera na frente. Câmera atrás, Flashlight, sistema operacional, Android 4G. Modernize, Smart 2, com câmera na frente. Câmera atrás, Flashlight, sistema operacional, Android 4G. Todas as máquinas do PagSeguro ainda estão em promoção. Modernize, Smart 2, com 12, de R$ 24,90. Obrigado. Vamos de frente, que vocês vão acontecer. Um grande abraço. Se inscreva no canal embaixo do vídeo e veja os comerciais para ajudar o canal. Um grande abraço.